Com o problema da febre amarela, nos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, eu tenho recebido muitas perguntas sobre a doença, sobre o risco para coelhos e roedores. É comum as pessoas se preocuparem se seus coelhos, porquinhos da Índia, gerbios, hamsters, ratos ou camundongos e até chinchilas possam pegar a doença, possam ser reservatório, desenvolver a doença ou até transmitir. A febre amarela, para a sorte dos coelhos e roedores, é uma doença apenas de primatas. Então ela só é transmitida para macacos e humanos. Então, qualquer um dos roedores ou coelhos está totalmente livre do risco de pegar a doença. Não tem perigo ele ser picado pelo mosquito, ele está em região de risco, não existe vacina para a febre amarela para eles, até porque eles não pegam a doença. Então, para quem está se preocupando com o risco do seu bichinho desenvolver a doença, pode ficar bem tranquilo. Não existe o menor risco de um coelho ou de um roedor desenvolver febre amarela ou transmitir a febre amarela. Então, o importante agora é que as pessoas das áreas de risco se vacinem, se protejam, que entendam que os macacos não são uma ameaça, não são transmissores, eles também são vítimas da doença como seres humanos e que fiquem tranquilos porque os roedores e coelhos não correm nenhum risco com a febre amarela.